Fala pessoal, aqui é o Saraivinha e eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu recebi da Derwent hoje Aqui tem a caixa da Derwent que eu recebi agora do correio Inclusive eu vou abrir com vocês pra ver o que a gente recebeu dessa marca aí, beleza? Então vamos lá Então aqui está a caixa, só pra vocês conferirem, te libra, beleza? Só pra vocês verem que é da Derwent mesmo Assim fica melhor, já tirei meu endereço porque vocês não podem saber onde eu moro Então ó, vamos abrir aqui Eles embalaram muito bem a caixa inclusive Eu é que estraguei a caixa Deixa eu ver aqui Se abre Pera aí, vamos ver Vixe, tem mais um monte aqui do lado Calma aí Eu sou péssimo pra abrir essas caixas Porque eu sempre me embolo todo Calma aí Meu Deus Não abriu ainda Nossa, acho que eles passaram dupla camada aqui Calma aí Agora foi Agora foi Agora tem aqui desse lado aqui também Pronto Então vamos abrir a nossa caixa pra ver o que a Derwent mandou pra gente Olha essa organização Olha essa organização Não, olha isso Vocês estão vendo isso? Nossa Caramba Olha o tanto de coisa Um oferecimento Derwent e os seus plásticos Então gente, essa daqui é a caixa de encomenda da Derwent Ela mandou aqui pra gente Caraca, mano Nossa Não, calma aí Eu vou ter que mostrar Eu vou ter que mostrar Então vamos lá O que a gente recebeu aqui da Derwent? Nossa Mais uma vez Muito obrigado Derwent E te libra, né Pelo Por ser parceiro aí nosso Do canal E também de todo esse projeto Que a gente tá fazendo há mais de um ano Muito obrigado mesmo Obrigado de verdade Tá E vamos lá, né Nossa Eu tô até tremendo aqui Aqui primeiro a gente tem Esse estojinho aqui, ó De lápis do H até o 9B Vamos abrir ele aqui pro 6 Se não, depois eu abro Depois eu abro mostrando Depois eu abro mostrando Que isso daqui? Nossa É uma Gente, isso daqui é um estojo, né Uma mochila Caraca, mano Mano do céu Mochila, velho Primeira vez que eu vejo uma coisa dessa na minha vida Nossa Que foda Adorei, adorei Chama Carry Wall Top demais Vamos ver o que mais tem aqui dentro Temos Um estojo de 24 cores Nossa Senhora Bem da linha que a gente já utiliza No nosso desenho de animais, né No nosso desenho de animais realista E é praticamente quase a mesma linha É a mesma linha, na verdade Só que essa daqui é de 24 cores Caraca, mano É muito grande Deixa eu ver Temos aqui também Os Lápis avuls Que eu pedi pra eles E dá um link Nesse daqui, mano Olha o tamanho do lápis A grossura desse lápis Eu vou pegar um lápis escolar Aqui do lado Deixa eu ver Vou pegar esse lápis HB aqui Olha a diferença Sei lá Eu tô achando esses lápis muito grandes É... A largura deles, né Então aqui a gente já tem alguns E também a caneta branca Que eu pedi pra eles Top Top demais Top demais Vou deixar Aqui no cantinho Bom, o que mais a gente tem? Duas borrachazinhas Básico Um Um Estojo de lápis escolar Da Tilibra Tá Pra quem não sabe Mas os animais realistas Que a gente desenha Se você nunca viu nenhum vídeo meu De animal realista Dá uma olhada aí no canal Inclusive eu tô ensinando A fazer um olho de Um olho de onça, né Um olho de tigre Enfim Realista E a gente utiliza esses lápis escolares Principalmente na base deles E na parte estratégica Pra fazer alguns pelos bem finos Tá Então Top demais Caraca, velho Olha o tamanho disso daqui Nossa Olha o tamanho disso Eu acho que eu não tenho nem espaço aqui Pô É... Esses materiais Nossa Olha o tamanho disso Isso daqui é de 36 cores Da Procolor Da Derwent Nossa É gigante 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 Vamos ver o que mais Aqui temos as canetas Danquim Né E Duas borrachazinhas Que são borrachazinhas Em... Como fala? Tipo Como se fosse uma caneta, né Top Top Muito obrigado Derwent Muito obrigado mesmo Então pessoal Esses daqui foram Os materiais Que a gente acabou recebendo Da Derwent Né Aqui a gente tem As duas borrachas Os lápis avulso O estojo Drawing Pra quem já me acompanha Há algum tempo Sabe que eu só tinha Esse daqui De 12 cores Né Agora a gente tem Esse daqui De 24 cores Os lápis Saga B Pra gente fazer Nossos sketch Mano Eu tô até falando De um jeito Meio ofegante Porque eu não tô Acreditando Tá Enfim É... E o Procolor E o nosso Estojinho Putz cara Nossa velho Obrigado mesmo Gratidão por tudo Obrigado 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 E é isso aí Vamos continuar O seu desenho E as nossas artes E mais uma vez Obrigadão Derwent Pela ajuda aí E o suporte Que você tá dando Obrigado Nós Então vamos aproveitar Não é mesmo Eu vou abrir aqui Um desses lápis Uma dessas caixas aqui Pra gente poder ver Os lápis Bom Primeiramente Aqui a gente tem A linha Drawing Né Como A gente já viu Durante as nossas aulas Só que dessa vez É de 36 cores Vamos abrir ela aqui Com maior Cuidado do mundo Ah Já aproveita aí Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Lembrando que a gente Está Numa jornada Né Lá no meu Instagram E lá a gente Tá aprendendo A fazer um animal Realista E se você quiser Participar dela Antes que ela termine Então É só clicar no link Que está na descrição Aí Aqui do Youtube Beleza Nossa gente Eu abri errado Eu tirei o plástico Antes de De puxar o coisa Mas enfim Olha aqui Nossa Dá até dó Dá até dó De usar Meu Deus Só Dá até dó De usar Olha essa qualidade Que linda Impecável Impecável Mesmo E o mais interessante Que é essa linha Aqui da Derwent A gente utiliza Todas essas cores Para fazer animais Realistas Por isso que eu gosto Bastante Dessa Linha Aqui Vamos abrir o outro Vamos abrir o outro Então Vamos abrir agora A outra caixa Que é essa daqui De Lápis HB Olha aí Ué Ih gente Veio faltando Um ápice Calma aí Galera Vamos abrir aqui Eu acho que Acho que No correio Deve ter dado Um probleminha Calma aí Ah Agora sim Ela deu uma mexida No correio Mas está ótimo Vou tirar aqui Eu tenho que tirar Essa parte Aqui de trás Pronto Olha aí Então aqui Estão os lápis Graffite Made in Britain Para quem não sabe A Derwent Ela não fica no Brasil A fábrica dela Não é no Brasil A fábrica Ela fica lá No Reino Unido Tá Então As lápis São todos importados E todo o material Dele É Importado Tá Muito bonito mesmo Vamos pro próximo Agora Que vai ser A nossa caixa Da Procolor Que tem 36 Lápis Eu vou abrir assim Vamos ver se ele abre Pronto Muito lindo Aqui atrás Tem umas escritas Em árabe Chinês Espanhol Etc Tá Quem quiser tirar Uma foto Aí pode tirar Olha Aqui tem Os lápis Da Procolor A linha Procolor Ela tem essa Vantagem De ser Lápis Com cores Bem intensas Né Como vocês podem ver Aqui na ponta Dos lápis Tá Com Cores bem intensas Bem bacana Bem da hora Bem bacana Mesmo Curtir E Vamos pra O nosso outro O nosso estojinho Ah O nosso Carry Uau Caramba Eu nunca vi isso na minha vida Primeira vez que eu vejo Tá Vamos abrir ele aqui Um pouco de ASMR Pra vocês E aqui está O nosso estojinho Da Derwent Cara Muito bonitinho Muito bonitinho Ele é um estojo de lápis Inclusive Cara Que negócio Bala Velho Eu tô até perdido Aqui Porque eu nunca vi isso antes É melhor assim Ó Como ele é Então aqui a gente tem Essa parte Onde a gente pode guardar Os lápis Né Pode guardar As borrachas Pode guardar Nossos materiais E aqui a gente tem A outra parte Onde a gente pode Guardar Os lápis aqui Vou pegar aqui Um lápis da Derwent Só pra você dar uma noção Que a gente recebeu Aí você põe aqui Ah Que top Mano Aí aqui a gente tem Quantos? 132 lápis Você pode pôr Aí você pode levar Pra viagem Né Pra onde você quiser Cara Foda Muito foda mesmo Mais uma vez Muito obrigado A Derwent A Derwent A gente Libra Né Por esse suporte Aí que você está dando Pra gente E muito obrigado Mesmo Por todos vocês Que estão acompanhando Nosso trabalho Aí Nossas jornadas E também Todos os trabalhos Que a gente faz Durante esse um ano Aí de projeto Tá E de novo Muito obrigado A Derwent Por tudo Sério mesmo Obrigadão 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 E é isso gente Já deixa seu like aí Compartilha no canal Se inscreve Ativa o sininho E se vocês quiserem Comprar materiais Da Derwent Assim também É só você Clicar no link Aqui embaixo Que vai te mandar Lá pro site Da Atilibra Pra você poder Adquirir seus materiais Também Fechou? Já aproveita também E entra no meu Instagram Já me segue lá No meu Insta E participe Da nossa jornada Que tá rolando aí Bala Nóis Obrigado